Lá vai fogo Vai bruxo Então vai trocar do bruxo Sobre balançada que só tem moleque azul Aguenta quando eu fico escuro Digo logo, logo a cor O rock é no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota, bota Júnior Santorini O rock é no mundo rádio Tá tudo, bota, bota, bota E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro clima e pronta pra beijar E eu vou trocar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de espalhar você Aí tu gira meu braço, não dá aquele peitinho Acerta o canto da minha boca dando do dedinho Sapa, sapatinho Sapa, sapatinho Aí tu gira meu braço, não dá aquele peitinho Acerta o canto da minha boca dando do dedinho Sapa, sapatinho Sapa, sapatinho Oh, oh, oh A cituna me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha boca Oh, oh, oh A cituna me convida Quando eu tô no rever Sapa, sapatinho Sapa, sapatinho A cituna me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha boca Quero que tudo Seja como antes Alãozinho Nossas mãos No mesmo volante E em direção A lua E em direção E a lua Aguenta, doente A maior emoção em DJ carreira solo do momento É final do ano, já tá naquele clima É final do ano, já tá naquele clima É bruxo pra todo lado, é bruxo pra todo lado É bruxo pra todo lado, é bruxo pra todo lado Tom Mix manda uma marcante que eu quero é cantar Manda uma marcante que eu quero é cantar Tá faltando Sentimento Pra gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento Pra gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Eu lembro De cada parte de você Nos teus beijos sempre viajei Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Eu lembro De cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás 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 Eu lembro se ela pego, mas tô perdendo o arrego Basta só lembrar do peito, como eu perdi o piano Mas ela chegou de um jeito, eu fico no enteiro Esse meu psicológico que agora tem que falar Conte quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim, te mostrar seu próprio mal No momento adequado que o destino vai escolher Eu vou mostrar o que tu nunca vai colher A ação num pensamento muito antes de falar Você vai ver, vai colher o que não dá A justiça é um beijo que o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar Joga lá pro alto que o chão é pesadão Joga lá pro alto que o chão é pesadão Vai, Gabriel Vai, Tom Mix, se detona na moral Vai, Tom Mix, se detona na moral Detona, Tom Mix, a sensação do cara Papagão 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 Pai, Gabriel Vem fazendo o movimento, tu não vai querer parar Vem fazendo o movimento, tu não vai querer parar Vai, Toma, Toma, vai Vai, Toma, Toma, vai Vai, Toma, Toma, vai Vai, Toma, Toma, vai O menino de vo vai deixar vovô O menino de voo 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 vai deixar vovô Vai jogando, vai jogando DJ Josué O menino de voo vai deixar vovô 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 mañana vovô Então me usa, rasga minha blusa, beija minha nuca, pode morrer Então me usa, rasga minha blusa, faz o que você sabe fazer Me dá prazer, já que é só isso que você sabe fazer Lama em fogo Me dá cabelo, crime é assim, igual paletão, comecei por docinho Como o sol, que brilha sempre ao te olhar, com mais estrelas sobre o meu amor Foi quem me curou Como o sol, que brilha sempre ao te olhar, em uma noite de lua O verbo pra me salvar, e me ensinar o que é o amor O que é amar, o amor te amar, te amar Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei, não vai doer Eu duvidei, quis desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar, a dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai, mas o amanhã chegar pra iluminar Como o sol, que brilha sempre ao te olhar, com mais estrelas sobre o meu amor Foi quem me curou Como o sol, que brilha sempre ao te olhar, em uma noite de lua Tu veio pra me salvar, e me ensinar o que é o amor O que é amar, o amor te amar, te amar Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei, não vai doer Eu duvidei, quis desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar, a dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai, mas o amanhã chegar pra iluminar Como o sol, que brilha sempre ao te olhar, com mais estrelas sobre o meu amor Foi quem me curou Como o sol, que brilha sempre ao te olhar, em uma noite de lua Tu veio pra me salvar, e me ensinar o que é o amor O que é amar, o amor te amar, te amar Antito e posta, me bloqueio, tudo que foi inventar, me bloqueio Pra eu não ter que desmentir aqui, tudo que tu pode dar sobre mim Tudo foi que não quer mais, meu Deus Que lavou a sonha só pra sair e mexer Que apagou o meu contrato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Gosta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu corpo, manda minha mão tirar sua roupa Gosta que não quer meu corpo, quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro, se depois disso tudo, gosta que não me ama E entre os streets, we're coming out Another scene, never get tired Through urban hills and suburban life Turn the crowd up now, we'll never back down Shoot that skylight, watch it on primetime Turn up and up and up, listen up and up Turn up and up O que vai salvar o mundo hoje? Porque eu estou livre com a face tonight E nós vamos fazer você e eu E nós vamos salvar o mundo hoje Nós vamos salvar o mundo hoje Não precisa pensar que você está me querendo Não precisa pensar que você está me querendo Não precisa pensar que você está me querendo Eu estou a ser bem Minha boca só, só me incompre Minha boca só, só me incompre Não precisa pensar que você está me querendo Eu estou a ser bem Minha boca só, só me incompre Minha boca só, só me incompre Se tu está me querendo, então vem cá Para desfazer, fazer corpo suar Se tu está me querendo, então vem cá Eu não tenho tempo que eu amo já negar Se tu está me querendo, então vem cá Vamos fazer, fazer corpo suar Se tu está me querendo, então vem cá Vamos fazer, fazer corpo suar Vai meu bruxo, põe o povo pra dançar Vai meu bruxo, põe o povo pra dançar Vai meu bruxo, põe o povo pra dançar O povo pra dançar O povo pra dançar Dália acelerando vai tocar um bregão Vai Tom Mix e libera o batidão Vai Tom Mix e libera o batidão Peru bate, peru, 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 peru... P motionless V dalam Fazia a primeira vez, que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei, de onde vem Eu sei que meu coração, não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar, em pensamentos A luz encariga o sistema, que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu, só daquilo foi algo surreal Com um cinderela eu vivi, ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar, cadê você? Quero de novo te amar Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Fiquei longe, distante, pensando em você Procurei um novo amor, eu gosto do teu sabor Como eu fui burra Um doce, seu toque, eu quero outra vez Escuta, volte, eu amo você A chuva cai, o vento traz, lembrança de você A noite cai, a dor aumenta mais Eu me enganei com esse homem, tente perdoar Estou sofrendo, meu amor, preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras Na cama eu fico louca, louca Na cama eu fico louca, louca Eu rolo pela cama, cama Pensando em nós dois, nós dois Na cama eu fico louca, louca Na cama eu fico louca, louca Eu rolo pela cama, cama Pensando em nós dois, nós dois Banda aos brotes A maior referência em Melody Segue no Instagram Arroba Tom Mix OFC E não perca nada No Youtube Tom Mix O Bruxo Esse é o Bruxo Fiquei longe, distante Pensando em você Procurei um novo amor Eu gosto teu sabor Como eu fui burra Um doce, seu toque Eu quero outra vez Escuta, volte Eu amo você A chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Eu me enganei Com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância Quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca 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 Eu rolo pela cama Calma Calma Pensando em nós dois Bora, Tomixi Bora, Tomixi Bora, Endoidar Bora, Endoidar Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos dar ouvido A voz do coração E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Deixando em ti Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua aspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As fortes anjos de amor Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Seu plano B Vem... Eu faço de um jeito que ela não sabe Vem... Vem ficar comigo Seu plano B Vem... E essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe Manda a partidão do Melody! Sucesso! Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja sua inspiração Outra é dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As outras lojas de amor Largue essa mulher pra ficar comigo E fica comigo, seu plano vem Largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe Largue essa mulher pra ficar comigo E fica comigo, seu plano vem Largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce e me faz virar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Quando acordei e você gostava Bateu a saudade, a vontade de gritar Eu quero sonhar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segurei minha mão Segurei minha mão Segurei minha mão Segurei minha mão Quem foi que disse que não penso em você? Quem foi que disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamas de meu amor Não se preocupe, meu bem Estou aqui Se eu te perder Meu mundo para Nada tem sentido É melhor nem falar Que dá um beijo agora Me abraça Me abraça Eu nunca vou te deixar O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segurei minha mão Hoje sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou o super-herói Nem os sentimentos Nem o peito e ferro Que nunca chorou Por amor Não, não, não veja em mim Nem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A tritonita Me nota e fico pra todos Que acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Tento me provar Que é uma loucura De te entregar Meu coração Somos diferentes Não se importa Se te amo Dentro do meu quarto Com tais horas Sinto agora A dor de uma ilusão E está na minha mente Como louca Eu me entreguei Até sou errada Não consigo evitar Porque me apaixonei Porque me fez assim Se é pra mim Que a gente é bom Então por que me iludir Porque me apaixonei Porque me fez assim Se é pra mim Que a gente é bom Então por que me iludir Se não fez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Em mim Escrito numa tatuagem De amor Junto está seu nome Amém Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Em mim Escrito numa tatuagem Vem de amor Junto está seu nome Amém Banda Esforços Que estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não é bom nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim A saudade Que me falou Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Em mim Escrito numa tatuagem De amor Junto está seu nome Amém Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Também tenho seu nome Em mim Escrito numa tatuagem De amor Junto está seu nome Amém É só gratidão a Deus E ao público presente Obrigado equipe Bruxo Pelo desempenho em cada apresentação Obrigado meu Deus Por tudo Tua, 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 Que saudade do circo de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor do canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos eu vou ver com o Jay Zep tocando Mas do momento o canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento de Jay Zep tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas, vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu shoots que o canal das aparelhagens Você tem moral com o Jay Zep é Revolution É Mil Grau o canal das aparelhagens Você tem moral com o Jay Zep é Revolution É Mil Grau Nossa história não tem fim, faço tudo por ti Nossa história não tem fim, faço tudo por ti Toda cidade, ele tem moral, todo set que ele lança É pressão total, no top e no top de ele Ele tá falado, aonde a gente invade E ele tá em todo lado, desde se revolute Moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado, desde se revolute Moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farrear Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farrear Afim de endoidar, afim de farrear O Diziv Revolution é o cara do momento O Diziv Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens O Melo que tá tindo 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 O Diziv Revolution é o cara do momento Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Diziv Revolution é o canal das aparelhagens do Pará O Diziv Revolution é o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar Eu quero endoidar Não quero mais amar Eu quero endoidar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar não Sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir